Música Confronto entre estudantes da escola secundária geral, 5 de maio, no 12 de novembro, resulta careta numa comunidade reta em estragos. Confronto entre estudantes da escola, 12 de novembro, no 5 de maio, acontece e a quinta loronghada fulana, onde resulta segundo comandante penitente a escuadra Becora Canectodan, tamba reta entuda. Diretor da escola, 5 de maio, Manuel Verde Al-Hattete, parte da escola se identifica causa dos problemas, tamba confronto ne mosto de repente de. Tamba, como a comunidade em Bejela e a área refere a sua justificação clara à parte de segurança, ligou o confronto entre estudantes. Informação clara. A escola não é recinto do Colosso, não é? A gente tem o portal de trate, se a aluna é mais tarde, a gente tem a recinto, mas a gente tem a recinto, a gente tem a recinto, a gente tem a recinto, a gente tem a recinta, 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 a gente tem a recinta. Para a gente também informa a polícia nacional. Receita informação. Se a gente tem escolas secundárias, escolas secundárias não apertam a estrada. Só que não é tarde que a gente está na escola, não é sempre a estrada. Exemplos, eles saíram da escola, não são carretas, não são carretas, não são carretas. Mas não acontece, mas não acontece o momento. Então, o escolar está ficando fechado. Então, o escolar está ficando no 2 de novembro. Nós não declamamos a sociedade, a comunidade, a instituição, não é tudo. A escola não representa, não é sempre a escola não representa. Mas o escolar está ficando com a comunidade. A escola não tem o ensino. A escola não tem o ensino finalista, não tem o ensino finalista. E a escola não tem o conflito. E o escolar tem o conflito. E a escola não tem o ensino. Canisius Elu, que suba parte de segurança, atubelejare problema ne, onde resolve tamba estudante Barak, sae vítima bebegona, bakazu Hanesang. Dadaune, polícia capturou na estudante Barak, usa escola 5 de maio, no 12 de novembro, rodihalo investigação.